Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Ateira da Vida, seu Kai. E agora é um... é... é um A.F., Afrosmo Filosófico. Star Wars, The Clone Wars, The Animation, Quinta Temporada, Episódio 14... 14? 14? E é uma frase, bem... simples até, eu não sei dizer se ela é boa, eu vou descobrir agora com vocês que eu não pensei direito sobre ela, achei ela meio estranha. Mas antes de mostrar pra vocês a frase, na verdade não tem muito antes de mostrar, eu vou mostrar a frase e depois a gente comenta ela, tá? Então gravando a tela aqui com vocês e mostrando aqui a frase do dia. One vision can have many interpretations. Ou algo do gênero. Uma visão eu não sei traduzir, cara. Pode ser um ponto de vista, uma perspectiva... Eu realmente boiei bastante, eu fui pensar assim sobre como traduzir isso. E no caso o fã sub, o fã sub, o legênder, traduziu literalmente, uma visão pode ter muitas interpretações. O pode ter muitas interpretações, que é can have many interpretations, é de boas. O ponto, uma visão, o que é uma visão, varia. Tá? Eu não sei qual palavra usar, eu acho que a palavra literal, que é one vision, é estranha de ser usada. Eu acho que a metáfora deveria ser aplicada nessa frase. E é raro, na verdade, os legendas, eles aplicam metáforas. Dessa vez ele não aplicou metáfora nenhuma, ele jogou no literal. Que é uma coisa diferente, né? Pelo menos, eu tô acostumado, nas últimas 4, 5 temporadas de Star Wars, eles fazem umas adaptações estranhas. Mas dessa vez não fizeram. E eu não sei como fazer também, agora eu tô na dúvida se eu faço uma adaptação ou não. Mas vamos lá, vamos pensar no literal primeiro. Visão. Visão sensitiva ou visão no sentido de apreensão da realidade? E não necessariamente quer dizer que você tá enxergando a realidade com os olhos. Então, quando você tem uma visão, você tem uma leitura. Você é afetado por uma intensidade. Esse é o ponto. Se você é afetado por uma intensidade tátil, você tá enxergando o mundo através do tato. Se for uma intensidade moral, você tá enxergando o mundo através da sua moralidade. Então, a visão sempre é metafórica. Não tem nada a ver com o olho aqui. Embora também possa ser uma visão de apreensão através da visão de sentido, de ver, de enxergar. Pode ser. Mas, extrapola. Isso é um problema e é bom. Porque extrapola. E temos aqui uma particularidade, que é um ponto de vista. É uma sensação. É uma leitura e uma intensidade que alguém sofre. A visão, ela só se forma através da interação de dois lados, né? De um contraste. Não tem como você ter uma visão de algo se você é isolado e sozinho. Tipo assim, ah, vou perceber alguma coisa. Então, vou perceber alguma coisa outra. Se você vai perceber alguma coisa que não é outra, você não enxerga a diversidade e a diferença. Isso é um puta de um problema filosófico no seguinte sentido. Se você é ego, e se você é a totalidade, ou se você é alma, e se não tem nenhuma diferenciação entre as coisas, como se você fosse parte do todo e o todo fosse você, toda interpretação que você tem do mundo é uma visão que não reflete nada mais do que você mesmo. Se você está enxergando apenas a si mesmo, você não está enxergando a realidade. Se você não está enxergando a realidade, você não está enxergando o outro. Se você não enxerga o outro, você não enxerga nem sequer a si mesmo. Porque como é que você garante que você é alguma coisa sem que tenha outra coisa? É um puta do inferno. A outra coisa garante que a minha fronteira tenha sentido. Se o mundo é unívoco, é uno, é... Nesse sentido aqui, é apenas uma variação de formas, mas não garante fronteiras reais. A minha realidade é um delírio. E esse delírio é um delírio do próprio universo. E o próprio universo delirando sem que ele seja ele mesmo. Porque ele não pode se enxergar. Porque não tem outra coisa que ele mesmo, que é o próprio universo. E você dentro do universo como parte, é cego. Você não tem consciência, não tem racionalidade, não tem valores ou moralidades, não tem pesos epistêmicos ou conhecimento. Você é nulo. Essa é a nulidade existencial. E esse é o ponto. Se você tem uma visão, que é um ponto de vista, que é uma perspectiva, que é uma apreensão, a sua visão só é visão mesmo, né? Só é visível, visível de enxergar, só enxerga, só tateia, no sentido de buscar outra coisa, se existir outra coisa. Só que é que está o ponto. Como é que você prova que existe outra coisa? Esse é um paradoxo, né? Obviamente. É um labirinto da perspectiva intelectual. E também existencial, né? E aí que está o X da questão. Visão. Mas levando e pegando em conta, pensando que a visão existe, que você está em contraste com a realidade, a frase diz o seguinte, ó. Pode ter muitas interpretações. Então, qual é a visão que você tem agora intelectual? Qual é o entendimento intelectual, que é o seu ponto de vista, a sua visão de interpretação sobre esse objeto? Que é o meu mascote oficial. O que é isso? Tem quantas interpretações isso? Quantas línguas dão nome para isso? Quantos nomes isso aqui pode ter? Quantas interpretações existenciais também? De forma, de valor, de energia, de função utilitária na sociedade, de função existencial, de função temporal, social. Qual o valor, qual a densidade, como é que ele está inserido no mundo. Quantas interpretações tem esse objeto? Voltando para o nosso mascote aqui. Quantas interpretações você consegue formular sobre ele? E elas limitam ele à sua realidade, ou ele é mais do que isso? E até onde vai as possibilidades de dizer a realidade desse objeto? Quão próximo do infinito é a quantidade de leituras, variações que você tem sobre esse objeto? E é por isso que a frase diz que uma visão tem muitas interpretações. Qualitativas, quantitativas, sei lá, N outras coisas, né? E é que está o X da questão. Como a gente consegue limitar as interpretações numa linguagem coerente, chamada de comunicativa, de comunicação, que descreve tacitamente, de maneira, sei lá, consistente, ao mesmo tempo, crível, com critério, e confiança, de que aquela visão é válida, e não apenas válida, como real. Para você definir a realidade absoluta, imutável, da linguagem e da relação com o mundo. Sem que tenha uma interpretação que varie, que destrua a sua visão absoluta. Não pode ter variação, tem que ter uma interpretação fixa, verdadeira. Essa é a busca da verdade. Essa frase é a frase que não busca girar o seu universo de ponta cabeça. Só que se você pega a fundo o que é ter muitas interpretações, você se questiona quantas interpretações são possíveis. E se a mesma interpretação de ontem, que é reificada e retomada, ou reestruturada no hoje, mesmo sendo igual, idêntica de ontem, idêntica à interpretação do dia anterior, se ela é a mesma interpretação ou se ela é outra. porque ela está em outro tempo existencial, outro tempo espacial, outro temporalidade, tempo espacial, no sentido de ela ser reaplicada identicamente no dia seguinte. Mas será que ela é a mesma? Ou será que ela é uma outra variação do que ela era ontem? Como aquela frase, a água de um rio nunca cruza duas vezes o mesmo moinho, algo do gênero. É uma frase clichê, famosa, de filosofias pré-socráticas, né? Se eu não me engano, eu não lembro o nome agora. Então, filosofias... Ah, não vou lembrar o nome do filósofo. Mas de impermanência, de constante transformação, né? Então, como é que você mantém a interpretação no decorrer do tempo? Será que ela é a mesma? É a questão. Isso aqui não tem uma resposta clara. É uma resposta que, como eu falei, é uma visão. E é uma visão que, se ela enxerga apenas a si mesma e não tem um outro, ela não enxerga nada. Ela é cega. E se essa visão for a única visão possível da cognição humana, não existe cognição humana. Simplesmente. Você entra num paradigma onde não existe conhecimento de maneira alguma. E todo conhecimento é nulo. Nulo no sentido de que ele é vazio. Não no sentido de que ele não possa ser aplicado como uma aleatoriedade existencial, como uma força da natureza. Mas isso é perigosíssimo e é extremamente interessante porque ele quebra todas as regras de sentido da humanidade, de sentido de uma espécie, de sentido de uma cognição, de sentido de uma identidade social, por assim dizer. Isso é brutalíssimo. É uma frase simples pra caramba, só que ela é levada a um certo grau de abstração, né? Elevada ou apenas diversificada pra não ser hierárquico, né? Porque elevado tem um tom de que ela era menor, mas se torna maior. Mas de maneira diversificada, se você interpretar ela como uma visão plural, como ela mesma propõe, interpretações diversas, como ela mesma se desdobra, como ela mesma fala que pode ter muitas, muitas indefinidas, no caso, talvez infinitas, essa frase, ela meio que se expande eternamente, sem nunca ser compreensível. Você não aprende a frase porque você não sabe se essa interpretação que você tem dela é a válida, é a definitiva. Ou é uma dentre as equivalentes infinitas, válidas e definitivas. se você tem infinitas definitivas, todas são iguais. Se todas são iguais, nenhuma é hierarquicamente superior à outra. E você anula o conhecimento de novo. Então, essa frase é um pé no saco porque ela... Ela diz que se você levar ela a sério, você vai ter mais de uma leitura, mais de uma possibilidade e você vai ou não definir quantas possibilidades e quantas leituras você quer ter, até onde você vai andar e onde você vai parar. E a parar, o parar é a resposta. Eu uso isso muito em sala de aula. Filosofia é o questionamento. Parar é a resposta. A resposta é outro nome. É matemática, física, biologia, história. Filosofia não para. Filosofia quando para, morre. Filosofia quando volta a andar, renasce. Quando você questiona, a filosofia surge. Quando você acha uma resposta, a filosofia morre. Então, você chegou numa resposta de um mais um igual a dois, filosofia morreu. Você se pergunta o que é um, o que é mais, o que é um, o que é igual, o que é dois. Filosofia nasce. Simples. Filosofia é isso. De acordo com as minhas teorias é de não hierarquia de pensamento, né? Claro que aí tem um monte de jogo de força, de poder, competição, no sentido de busca de verdade, de ensinamento cultural, entre inúmeras outras coisas que definem o que a filosofia é socialmente falando, né? Mas é isso. É uma frase complexa, mas ao mesmo tempo vazia. Ela não quer, ela só quer mostrar que uma visão, que é uma perspectiva, um lance, uma sensação, um impacto, uma realidade, um contexto, uma relação, tem muitas interpretações. Interpretações. Leituras. Só isso. Não faz mais nada do que essa frase. Ela só vai nisso. E aí eu extrapolei para outras possibilidades aqui de abstrair um pouco ela, de investigá-la um pouco mais. Mas é mais ou menos o que eu queria falar. e acabou por aqui. Obrigado pela presença. Até semana que vem, talvez. Um outro aforismo de anime, de Star Wars ou alguma coisa do gênero. E é isso, pessoas. Eu sei que ficou inconclusivo, mas é para ficar inconclusivo porque a frase é terrível. Mas é isso aí. Valeu aí pela presença. Falou-se. E aí E aí E aí